Opa, sou eu, advogado Robert Bezerra, e eu venho em mais um vídeo nessa série de 100 vídeos em 100 dias sobre a nossa prática advocatícia. Antes de soltar a vinheta, eu quero te pedir, inscreva-se no canal, ative as notificações, solta o seu like, deixa também um comentário pra mim, pra poder saber se esse vídeo está sendo de grande relevância pra você, pra sua vida, pra sua prática advocatícia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sociedade de advogados. Às vezes você está naquela dúvida, professor, como é que eu faço no início da minha advocacia? Eu tenho um sócio ou não tenho um sócio? Qual o tipo de sociedade que você tem que fazer? Quais as preocupações? O que você tem que saber antes de você formalizar ou não uma sociedade de advogados? Existem alguns pontos, existem algumas dificuldades que são inerentes ao advogado, que está investindo mil reais, dois mil reais, três mil, dez mil reais pra poder abrir um escritório e um advogado que está investindo aí duzentos mil reais pra poder abrir um escritório. E sobre esses aspectos que eu quero tratar com vocês, passando pela escolha do sócio. Primeiro, como é que eu fiz pra poder escolher o Kleber Barros e o Bruno Quaracico como os meus sócios nesse escritório? Primeiro ponto, confiança, credibilidade. Eu tenho a confiança hoje de pegar cem mil reais e colocar na mão de qualquer um dos dois que eu sei que vai estar muito bem empregado. sem precisar pedir pro cara, sem ter que ficar atrás dele, pra saber o que ele está fazendo com cem mil reais, pra saber se ele sumiu com cem mil reais, pra saber se ele investiu da melhor forma. Então eu tenho plena confiança nos dois, tanto no Kleber como também no Bruno. Agora, mesmo tendo confiança nos dois, enfim, isso aqui é uma empresa, é um escritório. Então ela tem que ser gerida como uma empresa e tal. Como uma empresa, a gente tem uma série de precauções. A gente tem um contrato social. Essa sociedade, ela for registrada, além de ser registrada. Ali nós temos a atribuição de cada um desses advogados. Quais são as obrigações desses advogados. Quanto que cada um investiu de capital pra poder montar esse escritório. Sociedade de advogados é igual casamento. A única diferença é que não tem sexo. Será que tem sociedade de advogados que tem sexo? Provavelmente, né? Só que daí é problema seu, cara. Pô, eu sou um cara casado, muito bem casado. E também, porra, eu também não tenho o menor interesse nem do Kleber Barros e também nem do Bruno Clarassi, né, cara? Se você, enfim, aí a questão de gosto é a questão de cada um de vocês. Cara, casamento que tem sexo, já tem briga. Você imagina uma sociedade de advogados. Então o que você tem que ter isso muito claro na sua mente? Por mais que sejam seus colegas, por mais que sejam seus parceiros, por mais que seja a galera que você confie, vai chegar no momento que vão ter alguns atritos. E você tem que ser muito homem, você tem que ser muito mulher, você tem que ser muito adulto pra poder conseguir diferenciar, pra saber o seguinte, mesmo que ocorra um determinado atrito, uma divergência, gente, não existe nenhum mal, né, eu divergir, eu tenho divergências, eu pensar diferente do meu amigo, de pensar do meu sócio. O que nós temos é que nos respeitar. Advogar sozinho é legal? Advogar sozinho é muito bom, cara, é muito legal. Você não tem que dar satisfação pra ninguém, você faz, você pinta a parede da forma como você quer, você monta o seu escritório da forma como você quer. Agora, o ônus do negócio é exclusivamente teu, então você que vai ter que pagar tudo sozinho. O risco do negócio também é todo teu. É legal você ter sorte pra poder diluir o risco, se por acaso você não é uma pessoa segura, você tem outras pessoas pra poder atender junto com você os clientes, pra você poder tirar dúvidas processuais, pra vocês caminharem juntos, pra vocês unirem forças pra poder se projetar como advogados, pra poder projetar o escritório de vocês. Então isso é muito legal. Ah, professor, mas e se eu não trabalhar mais que o outro? Pô, cara, se você tem dúvida se o cara vai trabalhar mais ou menos com você, não tem a sociedade de advogados. Ali eu sei que mesmo o Bruno na área cível, mesmo o Bruno na área criminal e mesmo o Kleber na área tributária, que nós vamos trabalhar da mesma forma. Então não tem minimi, não tem ninguém. Tá todo mundo trabalhando com uma mesma finalidade, que é a composição dessas sociedades de advogados. O que eu aconselho pra você, pra gente poder encerrar, passar régua aqui nesse vídeo? Pensa muito bem se você precisa ou não comprar uma sociedade de advogados. Se você não tem grana pra poder abrir o escritório sozinho, vai lá e compõe uma sociedade. É legal. Agora, pra você abrir a sociedade, pessoas que tenham credibilidade, que tenham a mesma pegada que você, porque não adianta você ser o cara que trabalha de seis à meia-noite e aí você tem o outro advogado que tá do teu lado, que a filosofia de vida dele é trabalhe quatro horas por dia e ganhe vinte mil reais por mês. Isso daí não vai dar certo, cara. Nunca vai dar certo o casamento de vocês, a sociedade de vocês vai romper uma hora ou outra. Também não escolha o cara que trabalha mais do que você. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai ficar insatisfeito com você e vai dar um pé na sua bunda. Eu acho que não é isso que você quer que aconteça contigo. Então escolha alguém que tenha o mesmo perfil, a mesma característica sua. Bacana? E veja ali, se pra você é interessante, pra seguir só se você tem confiança ou não na sua advocacia, se você tem confiança no teu taco pra poder seguir sozinho, se você acha legal ter outros advogados pra poder cumprir essa sociedade, ah, professor, vai ser legal porque a gente vai dividir as despesas e eu vou ter pessoas também pra eu poder ter mais segurança. Então talvez esse seja o caminho adequado pra você. Agora, como todo casamento, tudo no papel. Faça um contrato. Estabeleça os limites, estabeleça as obrigações, estabeleça as responsabilidades, estabeleça as divisões. Estabeleça também, se por acaso tiver fim nessa sociedade. Se tem fim nessa sociedade, o que eu tenho que fazer? Qual vai ser o percentual de cada um? Qual que vai ser a retirada? Como é que vai ficar em relação ao capital investido? Então é legal que você venha a estabelecer todos esses pontos antes de se aventurar. Então hoje nós ficamos por aqui com esse tema sobre sociedade de advogados. Deixa o seu comentário, deixa o seu comentário aqui pra poder saber se você tá gostando desse vídeo, se você não gostou desse vídeo. Deixa o seu like, solta o dedo, solta o dedo, clica aí, deixa o seu like. Você pode clicar no botãozinho pra você se inscrever no meu canal e também pra você ativar as notificações. Ative as notificações porque sempre quando entrar algum vídeo novo, você já vai ter acesso, você vai ser notificado no seu laptop, no seu iPad ou então no seu celular. Bacana? Vamos seguir juntos, meus amigos. Então, vamos embora. Aguardo você amanhã no nosso próximo vídeo. Aguardo você amanhã no nosso próximo vídeo.